E o Nozi recebeu o Certificado de Acreditação Digital da Agência Reguladora Multissectorial de Economia. Com esta acreditação, o Nozi vai poder emitir certificados de assinatura e prestar serviços relativos a assinaturas eletrónicas. O país passa agora a contar com três entidades certificadoras credenciadas. Desta feita, é a vez do Nozi a ser acreditado pela ARMI. Uma iniciativa que vai permitir ao Núcleo Operacional da Sociedade de Informação emitir certificados digitais e explorar serviços de assinaturas eletrónicas. As pessoas que têm necessidade de autenticar para aceder aos serviços públicos, para assinar documento digitalmente, o Nozi vai passar a certificar de que realmente a pessoa há e efetivamente a pessoa há que está na internet, que está a fazer assinatura, que está a autenticar. Isto é muito importante porque melhora a confiança. Melhora a confiança, permite fazer transações na internet, transações económicas, mas também do nosso mundo, de pedir uma certidão com mais confiança. O presidente do Conselho de Administração da ARMI considera fundamental o processo de credenciação para os dias atuais, em específico para o processo de transformação digital. O simples e-mail que nós acendemos quase todos os dias, o serviço de webmail, praticamente todos os servidores que nos disponibilizam o serviço de webmail, utilizam certificados digitais. As redes sociais utilizam certificados digitais para provarem a identidade dos servidores. E, portanto, os certificados digitais são fundamentais nos dias que correm, enquanto nosso bilhete de identidade à internet, e enquanto algo que prova a identidade das pessoas e das próprias máquinas. E é neste quadro que nós, mais uma vez, sentimos-nos profundamente felizes com a atitude de nós em avançar com a sua credenciação enquanto entidade certificadora, porque, de facto, isto é fundamental no quadro do processo de transformação digital que nós temos para Cabo Verde e para o nosso país. Além de ser uma entidade que credencia, Isaías Barreto revela que a ARMI tenciona ser uma entidade certificadora raiz com autonomia e que tem vindo a trabalhar para a sua concretização em 2022.